Alô? Alô? Quem é que tá falando? É o amante profissional Como é que é você, hein? Moreno alto Bonito e sensual Talvez eu seja a solução do seu problema Carinhoso Bom nível social Inteligente E à disposição Pra um relacionamento íntimo e discreto Realize Seu sonho sexual Pra qualquer tipo de transação Sem compromisso emocional Só me nascer E um endereço pra comunicação Pra caixar constaral Com o amante profissional Amor sem preconceito Seja no total Sexo total Amante profissional Amor sem preconceito Seja no total Sexo total Amante profissional Com o amante profissional Com o amante profissional Amante profissional Amante profissional Moreno alto, bonito e sensual Talvez eu seja a solução do seu problema Carinhoso, bom nível social Inteligente e à disposição Pro relacionamento íntimo e discreto Realize seu sonho sexual Pra qualquer tipo de transação Sem compromisso emocional, só vira cedo E o endereço pra comunicação Pra caixa postal Do amante profissional Amante profissional Amante profissional Amor sem preconceito Sigilo total Sexo total Amante profissional Amor sem preconceito Sigilo total Sexo total Amante profissional Amor sem preconceito Sigilo total Sexo total Amante profissional